Olá pessoal, aqui é o professor Renato, especialista em química e esse é o canal Química na Roça e no vídeo de hoje aqui estarei falando o custo para você produzir 1 hectare de milho, porém para grãos então o custo de produzir 1 hectare de milho para grãos, assim como também estarei falando sobre o lucro aproximado de 1 hectare de milho para grãos, esse é o conteúdo do vídeo de hoje caso você goste do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal, então não deixe de se inscrever e vamos ao vídeo então pessoal, antes de começar o vídeo, recentemente agora ativei o clube de membros do canal então quem quiser ajudar o canal, ser membro do canal, vai ter vários benefícios aí onde estão descritos aí no botãozinho aí de seja membro, então quem quiser ajudar o canal é só apertar aí no seja membro e escolher aí o melhor nível em si, para si um dos exemplos aqui é o grupo do WhatsApp aí, do nível 2 e 3, para você discutir aí com os membros em si assim como comigo também, sobre as plantações, observações e o nível 3, deixando aí como questão também, que você aí teria uma hora de consultoria por mês sobre aquilo que você quer produzir, então caso você tenha interesse em ajudar o canal é só acessar aí o botão seja membro e conferir aí os benefícios aí, nesse caso voltando à temática do vídeo de hoje fiz um vídeo recente com o custo de um hectare de milho para milho verde e muitas pessoas falaram que é o hectare de milho mais caro que já viu porque deu aproximadamente 7 mil reais o custo de você produzir um hectare de milho verde pessoal, deixando claro que quando a gente planta milho verde a gente quer espigas de qualidade, consequentemente você investe mais mas o retorno é maior, então o seu lucro é maior já no caso do milho para grãos o seu investimento é um pouco menor porém o seu lucro também é um pouco menor então fica aqui essa observação então assim, como vocês podem ver aqui, eu vou estar entrando aqui esse milho aqui está secando milho feroz então ó, muita espiga espaçamento bem reduzido olha só primeiramente para a gente produzir um hectare de milho a gente tem que entender que a gente vai precisar arar a terra então o solo tem que estar arado nesse caso então assim, consequentemente o hectare de milho aí você tem aí você vai ter que gastar com a aração de terra ou volta aí de 600 reais mas Renato, na minha cidade aqui eu consigo de graça eu pago só o óleo eu tenho um trator aqui então eu faço a aração de graça melhor ainda que você economiza mas aí para o cálculo aqui eu vou estar colocando a aração de terra aí de 600 reais estarei partindo do ponto que é que você já tem um terreno porque se você não tiver o terreno você vai ter que investir nesse arrendamento mas esse arrendamento aí não será só para essa cultura de milho vai ser para vamos dizer assim por todo um período aí por um ano por dois anos então assim esse valor do arrendamento ele não entra nesse cálculo aqui então 600 reais aí da aração depois que a aração está feita então aqui esse lado aqui é do vizinho então depois que a aração está feita a gente tem que escolher a semente que vai plantar como você não vai fazer um plantio de milho verde você tem que escolher uma semente que ela vai te dar o menor trabalho possível então é mais indicado que você escolha um transgênico porque consequentemente você não vai ter problema com a largata aqui tem muito questão por exemplo da ferrugem de algumas outras doenças aí causadas por fungos também mas assim vocês podem ver que aqui plantou sem aplicação aqui de inseticida nem nada então está aí o milho transgênico aqui esse aqui é o milho feroz por exemplo então a gente tem que escolher bem a questão da semente eu vou colocar aqui como padrão o milho feroz porém você pode escolher qualquer milho aí transgênico propício aí para questão de grãos temos vários milhos aí excelentes aí eu vou utilizar aqui o feroz como exemplo então o feroz aqui é comum a gente comprar a 30 reais o quilo então um hectare de milho você vai gastar para milho né vender o milho seco para grãos você vai gastar aí em torno por exemplo de 15 quilos de milho ali aproximadamente porque aí você vai plantar mais planta durante esse um hectare então no mínimo aí você vai ter que comprar no mínimo né você vai ter que comprar aí 15 quilos de milho no mínimo dependendo do espaçamento quanto mais reduzido você fizer mais semente vai pegar então você tem 15 vezes 30 né você vai ter aí 450 reais da semente de milho então com relação a adubação como é completamente diferente de uma adubação para milho verde que você investe mais né aqui nesse um hectare aqui eu vou estar colocando aqui né o que for utilizado apenas uma única adubação né nesse milho então aproximadamente aí 6 gramas né por torceira aqui que temos aqui então aqui deu aproximadamente 400 quilos de adubo né que foi é aplicado aqui nesse um hectare então foi comprado aqui 8 sacos de adubo esse 8 sacos de adubo pessoal a 140 reais vai dar 1120 reais então assim pessoal 1120 reais aí né os 8 sacos de adubo então 400 quilos de adubo aí do NPK 15 1518 foi aplicado aqui nesse 1 hectare para muitos pode achar até muito né para outros pode achar pouco como eu sempre coloco depende muito da sua região né esse é o preço que está aqui atualmente esse tipo de NPK na sua região pode estar um pouquinho mais caro ou um pouquinho mais barato também então fica aí sempre essa observação então assim pessoal depois dessa questão da adubação né também a gente tem aí outra questão que é muito importante quando você escolher a semente do milho você tem que escolher uma semente que ela vai te dar menos trabalho possível né então assim que ela seja resistente né tanto a questão de boa parte das pragas ainda tem uma maior resistência mas também né você consiga fazer a aplicação de herbicida porque aí você diminui o seu trabalho comum de obra então esse aqui como é o milho feroz é consequentemente ele é resistente aí o glifosato né e consequentemente também ao Rondop né que é praticamente aí a mesma coisa então se ele é resistente ao Rondop ou glifosato você pode escolher qualquer um desses herbicidas para estar fazendo a aplicação um hectare você vai gastar aí aproximadamente um litro de herbicida então dependendo da dosagem que você vai utilizar então esse um litro aí vai dar por volta aí de 150 reais né então vou colocar aqui o preço de 150 vi que na internet às vezes tem um pouquinho mais barato dependendo do comercial ou de onde você comprar você pode comprar um pouquinho mais barato ou um pouquinho mais caro também dependendo do lugar que você mora da região né que você mora então mais 150 reais aí também né do herbicida então ó é como vocês podem ver ó o milho já está secando né olha só como é que está dentro da lavoura praticamente mato muito pouco é então assim é essa aplicação de herbicida a gente tem que fazer aí no máximo até 30 dias porque aí depois que esse milho começa a alongar né vai embora outra coisa muito importante pessoal é os trabalhos em si né e quando eu coloco trabalho é porque assim você tem toda essa questão de fazer o plantio né você tem toda a questão por exemplo né de fazer a aplicação do herbicida se você não faz você tem que pagar alguém né normalmente o pessoal cobra caro aqui o pessoal por exemplo eles cobram por bomba né é então assim é e depende muito da região aqui a diária normal a mais leve é 60 reais de veneno é por bomba se for muito pesado é de 90 a 100 reais então varia aí o preço então eu vou colocar aí de trabalho com relação a plantio né essa questão da aplicação do herbicida e até a questão da colheita né que aí é a máquina faz isso ou o tratou mesmo né você vai gastar aí mais 700 reais aproximado aí né então você tem mais 700 reais aí dos trabalhos em si no geral até você conseguir colher né esse milho então pessoal de cara aí a gente já tem o que né a gente já tem aí 600 da aração a gente já tem aí 450 aí é o mínimo com relação a semente né é a gente tem aí também a questão da adubação uma única adubação aí então 1.120 a gente tem aí também a questão do herbicida utilizado né é foi utilizado aqui 150 como valor e a gente tem também aí mais 700 reais né da questão aí dos trabalhos né é por exemplo para você colher né desde o plantio até você colher né já que como o milho é resistente a praticamente boa parte das pragas né o trabalho ele vai ser menor né você não vai ter toda aquela preocupação que você tem normalmente para milho verde então aí já dá um total de 3.020 reais esse seria o custo para você produzir para você produzir e colher nesse caso né é a questão do milho né para grãos esse seria o seu gasto então praticamente a gente tem aí um gasto que ele cai por a metade enquanto o milho verde ali é aproximadamente 7.000 você tem no milho para grãos aí né por exemplo um gasto aí aproximado de 3.020 reais para você produzir um hectare aí de milho né para grãos porém pessoal o preço do milho atual atualmente aqui no ano 2023 quando eu estou fazendo esse vídeo aqui finalzinho aí de julho ele está 54 reais e 71 centavos a saca de milho isso seca né então esse é o preço que está até ano passado mesmo a saca estava muito cara né em si o preço em si caiu bastante então aí está atualmente aí de 54,71 né centavos esse é o preço da saca de milho atualmente aí pessoal quando você pega um hectare de milho por exemplo aí é em média dependendo do espaçamento que você utilize né então assim vai dar ali por volta de 80 sacos de milho em média né em média é claro que tem dependendo do seu terreno dependendo dos seus cuidados ele vai dar até mais né já tivemos aí safras de milho por exemplo acima de 100 sacas né produzidas em um hectare né então assim mas em média aí vai está dando aí né 80 sacas no aspecto geral aí no Brasil essa é a média normalmente de sacas de milho né que um hectare pode dar né a média no geral então se a gente tem aí né 80 sacas em média aproximada aí vezes né 54,71 né a gente vai ter aí um total de lucro da cultura né de 4.356 reais né então 4.352 reais né esse seria né o lucro da cultura em um hectare porém aí a gente teria que tirar o gasto né o gasto para a gente produzir esse um hectare então eu tenho aí 4.352 reais menos 3.020 reais dando aí um lucro de 1.332 reais e 80 centavos esse seria o lucro né de um hectare de milho depois que você tirar né o custo de produção isso com o preço atual né da saca de milho né isso você tendo aí é a produção média aí de 80 sacas por hectare né então deixando essa observação aí é claro que dependendo aí você pode produzir muito mais que 80 também pode produzir um pouquinho menos então esse lucro ele pode cair ou aumentar dependendo aí do preço dos insumos na sua região né então assim é dependendo isso pode ser mais lucro né porque assim se você né economizar um pouquinho nessa questão da aração é ou até mesmo tiver de graça ou quebrar aqui esse preço né se você conseguir quebrar também a questão da adubação aqui eu coloquei mil né 120 reais né por hectare com relação a adubação mas dependendo da pessoa faz até menos que isso então também você vai lucrar nessa questão né então assim esse lucro ele pode chegar aí né aproximadamente a 2 mil reais né em média né por hectare de milho pode chegar né mas no vídeo aqui fazendo esses cálculos como eu fiz né deu um lucro aí né médio de 1.332 reais aí então assim pessoal você pode dizer mas Renato é muito pouco se você planta só 1 hectare e a tendência é que esse lucro seja pouco mesmo né não vai ser muito esse é o normal mas se você planta muito hectare aí você tem esse lucro sendo multiplicado né então consequentemente né lucro é lucro então pessoal está escurecendo aqui já né esse foi o lucro né obtido aí em 1 hectare o custo né de produção de 1 hectare de milho para grãos aí foi 3.020 reais o lucro tirando aí né os gastos para a produção né ficou aí em 1.332 reais então esse é o conteúdo do vídeo de hoje caso você tenha gostado do vídeo curta compartilhe e se inscreva no canal sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal então não deixe de se inscrever e até um próximo vídeo abraço